Vamos lá ver se este meu fado vai ser ou não do vosso agrado Há quem não goste do fado dizem que é triste e impretinente Mentira ele é cantado conforme aquilo que a gente sente Quem tal diz não tem razão só são boatos que se levantam O fado é brincalhão por isso mesmo todos o cantam O nosso fado não é culpado de ser às vezes tão mal cantado E digam lá cá para mim se o fado é triste cantado assim Se vamos para a ramboiada certo e sabido que mete fado Ninguém troca a guitarrada e o português bacalhau assado E quando sobe à cabeça o vinho tinto quando ele é bom Não há ninguém que em tristeza e chove em quadras fora de tom O nosso fado não é culpado de ser às vezes tão mal cantado O nosso fado não é culpado de ser às vezes tão mal cantado E digam lá cá para mim se o fado é triste cantado assim E digam lá cá para mim se o fado é triste cantado assim E digam lá cá para mim se o fado é triste cantado assim Ajusta que você pode jogar